E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado reagiu bem às propostas do governo para os caminhoneiros, não tanto pelas propostas, mas pela sinalização de que a Petrobras terá liberdade para administrar os preços com base na evolução de custos. Foi por isso que a Bolsa teve uma reação positiva e as ações da Petrobras foram as que mais subiram. Agora, em relação às propostas, há grandes dúvidas se vão acalmar os caminhoneiros mesmo. A aceleração das obras e melhoria das condições das rodovias é uma necessidade do país. É um dos fatores que pesam no custo Brasil. A precariedade compromete a logística, aumenta o tempo de transporte, provoca perda de mercadorias, além do desgaste e quebra dos caminhões. Mas os caminhoneiros reclamam hoje das condições financeiras que estão enfrentando, com o descasamento entre oferta e demanda, que compromete o valor e a quantidade de fretes, e gastos maiores com combustível. Estradas melhores não vão interferir muito nesse aspecto. Por outro lado, a liberação de até 30 mil de financiamento com condições de mercado pode não ter muita procura. Os caminhoneiros estão ganhando pouco e teriam de se endividar mais para poder fazer a manutenção, como o governo propõe, sendo que muitos não estão conseguindo sequer bancar os financiamentos que assumiram para a compra dos caminhões. Os financiamentos teriam de ter condições mais favoráveis do que as de mercado para poder fazer diferença e, possivelmente, com limites acima dos 30 mil. Ainda tem a redução das lombadas eletrônicas, dos radares, defendida pelo presidente Bolsonaro, que é mais um agrado para os caminhoneiros. Reduz as despesas adicionais que podem ter com as multas. Como se vê, nada está mudando em relação às condições que eles estão tendo de enfrentar no que se refere ao frete e custo dos combustíveis. Daí as dúvidas quanto à eficácia das propostas no sentido de evitar uma nova mobilização da categoria, que é o que todo mundo tem medo. A greve do ano passado pesou demais, afetou até o PIB. A perda de ritmo da economia tem repercussão até agora sobre a atividade, fora o custo financeiro para vários setores. Outra proposta, o cartão caminhoneiro, que foi apresentada antes do impasse em torno do reajuste do diesel, pode dar alguma segurança durante a viagem, com o preço garantido por algum período, 15 dias em princípio. Mas qual vai ser o preço de referência em fretes mais longos, já que o ICMS muda de um estado para o outro? Agora é aguardar o posicionamento dos caminhoneiros e conferir se a Petrobras vai ter mesmo liberdade na política de preços. Muitos defendem que a Petrobras fique com as perdas, mas isso pode ter repercussão para além da estatal, pela queda dos investimentos, comprometimento do retorno para os acionistas, inclusive o governo, e a perda de credibilidade do país como polo de atração de investimentos, isso pela incerteza quanto à manutenção das regras. Uma boa noite.